Ela é recém-nascida e já venceu grandes batalhas. Impressiona e também traz como exemplo de vida pra gente, né? Porque ela já nasceu dessa forma, né? Recebendo e mostra a vitória que ela conseguiu em poucos dias de vida, né? Você se lembra da indiazinha resgatada por policiais militares na cidade de Canarana, no interior do Mato Grosso? A bebê surpreendeu a todos ao sobreviver depois de ser enterrada viva e ficar quase sete horas debaixo da terra sem oxigênio. Ela foi socorrida, levada a um hospital da região e depois transferida para Cuiabá, a capital do estado. Mas o que aconteceria com a bebê? Como ela reagiria ao tratamento? Será que ela suportaria as complicações que viriam pela frente? Agora ela tem um nome, a pequena Ana Lu, que tem a ver com Guerreira da Luz, se prepara para seguir novos caminhos. A justiça vai decidir se ela fica com a família ou se será adotada. O destino dela ainda é incerto, mas a maior luta ela já superou. Voltamos ao Mato Grosso por conta de uma ótima notícia, a recuperação da Ana Lu, essa indiazinha que comoveu todo mundo com a sua história de superação. A gente vai acompanhar a alta dela, que vai sair aqui da Santa Casa de Cuiabá e também vamos conversar com os médicos, que cuidaram da recém-nascida durante todo esse tempo. Vamos até lá? Lá está ela, recebendo os últimos cuidados da equipe da Santa Casa, toda de rosa e com laços no cabelo. Está tranquila nos braços da enfermeira. Ana Lu se alimenta. O que parece normal para uma criança é uma grande vitória para esta indiazinha, que agora respira sem ajuda de aparelhos e tem forças para sugar o leite da mamadeira. Nos corredores, enfermeiras e o conselheiro tutelar de Canarana, para onde ela será transportada, aguardam a liberação da bebê, que vai ser levada temporariamente para um abrigo, na terra onde nasceu. Foi em Canarana onde foi gravado este vídeo, que causou espanto e comoção. Policiais militares receberam uma denúncia anônima de que um recém-nascido havia sido enterrado em um quintal, nessa região da cidade. Apesar de viverem muitos indígenas aqui, é um bairro comum. A história virou caso de polícia. Por que a criança havia sido enterrada? Foi por engano da família indígena, ou a bebê foi vítima de um crime. A criança tinha acabado de nascer. A mãe tem 16 anos e morava ali com os pais e quatro irmãos. O pai da recém-nascida já está em outro relacionamento. A bisavó da bebê, Kutsamim Kamayurá, que vive em uma aldeia indígena, que ainda preserva as tradições, estava na casa passando uma temporada e acabou presa. A filha dela e a avó da indiazinha, Tapuálu Kamayurá, de 33 anos, também foi levada pela polícia. Para os investigadores, a mãe da criança também é uma vítima. A ação teria sido premeditada porque a bebê seria a filha de mãe solteira. Já chegaram para ela e disseram a criança nasceu morta e nós enterramos. Ela nem viu a criança. Então, assim, até o momento, ela é tão vítima de uma circunstância quanto a recém-nascida. A bisavó da criança foi indiciada e denunciada pelo Ministério Público do Mato Grosso por homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar. A avó, de Analu, ainda está sendo investigada. As duas estão em prisão especial em uma unidade da FUNAI e com monitoramento de tornozeleiras eletrônicas. Segundo a lei brasileira, apesar das origens, as duas demonstram que já tem a vida integrada à sociedade e, assim, podem responder criminalmente como uma pessoa comum. Por telefone, conversamos com o promotor do caso, Matheus Pavão. Isso é inaceitável, e se mate uma criança recém-nascida de um modo tão bárbaro e cruel. Aqui na Santa Casa, em Cuiabá, chegou a hora. Depois de 36 dias de internação, a bebezinha vai deixar a UTI. Ela saiu nos braços da enfermeira da Casa de Saúde do Índio, que acompanha Analu. A trajetória será longa. Primeiro, serão 40 quilômetros de estrada até o aeroporto, onde está o avião, que vai levá-la até Canarana, a cerca de 900 quilômetros daqui. Tudo pronto para a decolagem e Analu segue de volta para o interior do Mato Grosso. No hospital, a pequena Índia marcou a vida dos funcionários que conviveram com ela por mais de 30 dias. Analu chegou aqui na Santa Casa em estado muito grave e ficou nesse bercinho da UTI. Cada sorriso e evolução dela eram muito comemorados pela equipe médica. Durante todo esse tempo, a indiazinha lutou pela vida e saiu daqui deixando uma grande lição. Nossa, um exemplo de vida, né? A gente ficou muito... ficamos muito felizes com a recuperação dela, né? É mesmo. Foram muitas complicações de saúde enfrentadas pela bebezinha. Ela chegou com infecção respiratória e distúrbio digestivo. A infecção se agravou e Analu teve que respirar com a ajuda de aparelhos. Os rins foram afetados. Ela teve que fazer diálise e por isso passou por dois procedimentos cirúrgicos para colocação e ajuste de um catéter. A bebezinha ainda enfrentou uma convulsão e uma hemorragia cerebral, mas conseguiu sobreviver. O médico Ulisses do Prado assistiu ao vídeo do resgate. Acredita que a posição da bebê pode ter ajudado para que ela continuasse viva. Mesmo assim, a superação de Analu é surpreendente. Isso deixou todo mundo muito feliz, muito contente, alegre. E é uma coisa que só podemos agradecer, né? A Deus e, claro, o organismo dela que foi muito resistente também. Eu estou ao lado aqui de enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeuta. Todo mundo aqui acompanhou a evolução da Analu. Diz uma coisa aqui. Alguém ficou com vontade de adotar a Analu? Ah, eu não sei dele, né? Todo mundo ficou com vontade. É? Por quê? Ah, porque é uma criança que chegou aqui num estado grave pelo que nós vimos na televisão falando, que encontrou ela às seis horas, assim, num buraco, assim. Então, a gente, assim, sensibilizou muito, né? Eu mesmo fui uma delas, né? Ela cativou todo mundo aqui, toda a equipe médica, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico, pessoal da limpeza, todo mundo vinha aqui ver ela e dava carinho pra ela. O procurador de justiça de defesa dos direitos da criança e do adolescente de Mato Grosso, que acompanha as decisões sobre a guarda de Analu, disse que o destino da bebê ainda depende de uma análise de todos os envolvidos no caso. Paulo Prado contou que o pai da bebê manifestou a vontade de ficar com a filha. Ele procurou a polícia depois do episódio e afirmou que não sabia do nascimento dela até a repercussão do caso. A mãe de Analu, de 16 anos, também quer ficar com a criança. Qual que é a maior preocupação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso? É garantir a integridade física e moral da pequena Analu e também da sua própria mãe, que é uma adolescente, que merece a nossa proteção. Por isso que ela está sendo encaminhada para um abrigo, para estudarmos e com segurança encontrarmos um lar que possa recebê-la com muito amor. O futuro de Analu está nas mãos da justiça e cada passo da bebezinha ganha a força de um país inteiro. Ele nem espera que uma recém-nascida sobreviveu, ainda enterrada. Tipo, já era dada como morta. Para sobreviver, muita é Deus ali na vida dela. Foi uma coisa impressionante, né? Um milagre de Deus, porque ela estava enterrada. Saiu de lá seis horas, né? Quase sete horas. Aí trouxe ela para aqui e ela sobreviveu. Deus livre, é uma coisa muito boa. que não foi uma coisa boa. E aí,